E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano Gomes, sou especialista de produtos da Edifier e hoje eu mostro a M601DB. A M601DB é uma caixa de 110 watts de potência, então seria 70 watts somente do sub e 40 das caixas esquerda e direita que nós chamamos de satélites. Eu vou mostrar aqui o falante do sub, que é bem interessante, é um falante de 8 polegadas, olha só. Pode ver que ele tem um cursivo bem robusto e 110 watts de potência com Bluetooth 5.1, no qual você consegue uma ótima transmissão de áudio. A M601DB é uma caixa que tem vários tipos de conexões, eu vou demonstrar aqui na parte traseira, tá? Então na parte de cima tem auxiliar, tem linha, tem óptico e coaxial. Já essa última conexão seria a conexão do satélite para o sub, ok? Na sua parte de cima eu tenho os comandos de volume e as conexões. Aqui está azul, que significa que está no modo de Bluetooth. Se eu pressionar uma vez, ela vai ficar no modo auxiliar. Mais uma vez, ela vai para o modo line, então são duas cores verdes. Uma vez para óptico, que é o vermelho, outra é o vermelho para o coaxial, ok? Então o controle de volume é muito fácil. Ela acompanha também controle remoto. Ela é uma caixa super inteligente, além do Bluetooth 5.1, pois o seu woofer de 70 watts de potência, ele tem uma conexão via rádio. Quer dizer o quê? Que ele é independente dos satélites. E como ele é independente, você desligando ele, os satélites já entendem que faltou um subgrave e o próprio satélite lhe dá um upgrade de grave. Aqui, nesse falante médio, de 3,5 polegadas. Já o seu tweeter é de 1,5 polegada. Lembrando que é uma caixa 2.1, o seu sub é aconselhável em deixar no chão e os satélites esquerdo e direito para ter um som estéreo. M601DB, uma caixa com 110 watts de potência, Bluetooth 5.1, para sua experiência musical. E aí E aí E aí E aí E aí